Olha eu chegando aqui, vamos falar dele, do Marreco, opa, Sérgio Moro. Sou Fagundes, hoje são 7 de fevereiro de 2022. Senadores do Podemos acionam PGR contra procurador que investiga Moro. Você vê que engraçado, né? Antigamente a gente acionava a polícia contra, né, essas coisas contra o bandido. Agora você aciona contra quem tá investigando o bandido. Ou, quer dizer, a pessoa, enfim. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike na descrição do vídeo. Já vem ver que você tem conta bancária, seja um patrocinador. Tenha o seu nome na descrição do vídeo. Tem a nossa lojinha, você compra aí pelo nosso link, parceiro de uma grande varejista, e vai tá ajudando o nosso canal também. Vamos lá, matéria? Vamos lá. Ah, a nossa live, né? Todos os sábados às 21 horas, você sabe. Na nossa live, você aí do outro lado é quem faz a live. Seus comentários, Dom Tom, ah, que negócio. Eu gosto de participar, eu queria tanto que alguém lê esse... Vem pra cá que seus comentários são todos lidos. A bancada do Podemos no Senado entrou com representação na Procuradoria-Geral da República, PGR, pedindo investigação contra o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Da União TCU, Lucas Rocha furtado por crime de responsabilidade contra o ex-juiz Sérgio Moro. Não pode investigar o menino, não. Oh, meu Deus. A ação dos senadores foi feita no sábado 5. Furtado pediu ao ministro do TCU, Bruno Dantas, que determine a indisponibilidade de bens de Moro para auxiliar na apuração de sobressuposta sonegação de impostos sobre os pagamentos que o ex-juiz recebeu da consultoria Valreza e Maraçal. Bom, nesse ponto aqui, assim, eu até discordo da ação aqui do procurador, né, de pedir isso daí, porque eu acho que não aconteceu, não. Mas também é o ponto de... A galerinha ir pra cima desse jeito aí já tá um pouquinho também meio, né, tá dois extremos aí. A nova manifestação foi uma mudança na posição de furtado, que em 1º de fevereiro solicitou o arquivamento do processo que mira a relação de Moro com a consultoria. Epa, lá vai, que o bicho vai pegar aqui, gente. Pelo amor de Deus, hein. Deixa eu ver aqui, pô, isso aqui é pra cá, puxa pra lá, vem pra cá e vamos chegando aqui. Opa, pronto, aqui. Em novo ofício, o procurador diz que analisou fatos novos que demonstram a necessidade de apuração do caso pela Receita Federal. O Podemos diz que a medida é... Eita... O nomezinho é... Não, peraí. Teratologica... Teratologicamente, teratologicamente, terat... Teratolog... Faz três vezes aí, bem rápido, gente. Terat... Deixa eu ler aqui, que é o... Teratologicamente. O Podemos diz que a medida é teratologicamente indevida, gravíssima e afeta a honra. Ô menino honrado. E o próprio patrimônio moral e físico de Moro, no bojo de um ano eleitoral em que o ex-juiz figura, como possível postulante à presidência da República, faz notar a quem quiser ver a utilização do cargo de procurador do TCU para perseguição pessoal, diz a ação. Rapaz, por que não fazem uma dessa daqui, né, também, pra ir atrás da turma que tá, né, usando os cargos pra atacar o presidente Bolsonaro? Estranho, né? Só o presidente que não tem esse direito? Finaliza aqui a matéria. Bom, gente, colocando aqui no papel, são dois extremos. Eu também acho que pedir o bloqueio dos bens de Moro, sem ter, se quer algum elemento que dê a entender isso, eu também acho já errado, né? O segundo procurador, ele tá pedindo aqui, né, porque ele analisou, mas não apresentou esses fatos, ou a ideia do que seria. Porque tem que ter, gente. Agora, os caras irem com tudo, assim, também, né, vamos com mais calma. É por isso que eu falo pra vocês, ó, os extremos, gente, seja pra um lado ou seja pra outro, nunca é bom. A coerência, seguir a regra, é sempre o melhor caminho. É uma das coisas que eu sempre falo, que nem a questão dos ministros do STF. Eu não quero um ministro do STF que defenda Bolsonaro e ataque à esquerda, não. Eu quero um ministro do STF que defenda a Constituição e ande pela regra, beneficiando um ou beneficiando o outro, não importa. A questão é, a lei beneficia, beneficia. Vai lá e dê a canetada beneficiando. A lei é contra, vai lá e dê a canetada contra, né? Ele tem que ser imparcial, independente de quem está sendo julgado, né? Então é a mesma coisa aqui. Eu não vou dizer que o Moro não cometeu o crime de sonegação. Eu acho que ele não aconteceu, porque o Marré, ou, quer dizer, ele não é tão burro assim, não é possível, gente. Que o cara, sabendo que vai se lançar candidato, conhecendo como... Foi cometer aí um ano antes da chegada dele pra briga eleitoral, o cara ia cometer essa burrice. Que eu vou dizer agora, seria ser muito Moro. Ô, quer dizer, seria ser muito burro pra fazer isso, né? E eu acho que tá certo. O bichinho ia me atrapalhar dos parafusos, uma declaração meio errada, um negócio sem pé nem cabelo, mas tudo bem. Mas acho que a esse ponto, eu acho que o Moro não seria tão idiota, não. Também posso estar errado, né? Vai que, né? Agora, porém, o procurador ali, ele precisaria ter um pouco mais de elementos pra basear, principalmente por essa questão de ser ano eleitoral. Né? Ano eleitoral. Então, bom, gente, vamos aguardar pra ver aí o que vai sair desse nó. Procuradoria vai atender um lado, o TCU vai atender o outro, como é que vai ficar, vão bloquear os bens, vão barrar o homem, né? Vamos aguardar, tá? É o que a gente pode esperar e aguardar a situação. Então tá aí, gente. O pessoal do Podemos, se levantar, falta um tudo pro pau agora. É um tudo pra briga. Foram lá, senadores. Sou Fagundes, hoje... Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, se deslike na descrição, deixa o seu pincel, conta bancária. O nome da galera que patrocina o canal tá na descrição. Então, ajude. Tem a nossa lojinha também. Gente, um abraço e fiquem aí com Deus. E fui! Opa!